O que foi que cê fez aí? O que foi que cê fez aí? O cão! Por que cê tá assim? O cão! Cê fez acusar de que? O cão! O cão! Tá sem acusar de que? O mateu o diabo! O que? O mateu o diabo! Eu não sei não, vai lá no inferno tu vai saber! Porra Elias! Me deixa de mão, tu faz de doido não! Me deixa de mão, tu faz de doido não! Me deixa de mão, tu faz de doido não! O que é pegado lá na tua casa, desgraçado! Conhecido como Elias Maluco! O Elias Maluco! O Elias! Pô, 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 porra Elias! Você tava com essa arma, hein? Tava não, não tem nada a ver com essa arma, hein? Pegou um sério correndo lá e ele já achou essa arma, hein? Não tem nada a ver com arma, não! Não tem nada a ver com essa arma, hein? Não, se eu tava lá nessa casa lá! O Elias Maluco do Piauí, como se não bastasse, ele começou a se masturbar no meio da rua! Me deixa de mão, tu faz de doido não! Porra, 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 porra! Porra, Elias! Me deixa de mão, tu faz de doido não! Não tem nada a ver com essa arma! Não tem nada a ver com essa arma!